Número 2 O livro número 2, eu não lembro agora qual foi o ano que aconteceu esse mico, enfim Eu fui para entrevistar de emprego, ok? Entrevistar de emprego era em prato Ok, até aí tudo bem, né? Peguei o trem e tal, dadadadada, desci na estação E fui procurar o ônibus, né? Que eu tinha que pegar para ir para entrevistar de emprego Digamos o número 9, digamos que o número do ônibus seja 9 Então eu saio da estação e fui perguntar onde eu pegava o ônibus 9 Onde é que eu pego o ônibus 9? Onde é que eu pego o ônibus 9? Fiquei com uma barata tonta Onde é que eu pego o ônibus? Perguntando para todo mundo Onde é que eu pego o ônibus 9? E ninguém sabia me dizer Ônibus 9? Não tem nem esse ônibus 9 aqui não, minha filha Isso não é possível Oh meu Deus do céu Encontrei uma motorista, né? Que estava parada Eu disse, não, eu vou perguntar para ela Se ela não souber, pelo amor de Deus, né? Aí fui perguntar Eu quero pegar o ônibus número 9 Onde é que é a parada do ônibus número 9? A mulher olhou para mim assim Ônibus número 9 Nunca ouvi falar Você tem certeza que esse ônibus Passa aqui em Florença? Então, gente Quando caiu a ficha Que eu estava na cidade errada Quando ela falou Florença Eu disse Então, eu não estou em Prato Vocês imaginam um mico, né? Eu estava atrasada Tinha que ir para o endereço de emprego Saí correndo Voltei para a estação Para ver se eu conseguia pegar o trem Para ir para Prato Eu esqueci que Eu ia descer em Florença E em Florença Eu tinha que pegar um outro trem Para ir a Prato Quando eu desci em Florença Eu já Eu pensei que eu já estava em Prato Vocês entenderam aí o mico? Então O que aconteceu? Perdi o trem, né? Beleza Nossa Nossa Que dia Gente, que dia E eu estava sem celular Então, não pude ligar Avisando Que eu ia chegar a ficha Então, eu pensei Será que eu vou? Será que vale a pena? Você ir para o endereço de emprego Atrasada, né? Pagar mico Duas vezes mico, né? Então, eu pensei Vou ou não vou? Vou ou não vou, né? Então, já tinha Passei uma hora Para chegar em Florença, né? Dizem, não Já estou aqui Pego o trem Vou para Prato Chego atrasada Mas, pelo menos Eu chego Já estou aqui, né? Então, aproveito e vou Cheguei em Prato Peguei um táxi Para poder ir para o endereço de emprego Obviamente Cheguei atrasada O homem pensou que eu nem ia mais Eu comecei Ah, eu liguei para você Você não respondia o telefone O telefone estava em casa, né? Grazie Grazie Então, gente Fiz a entrevista Adivinha o resultado da entrevista? Isso Adivinha bem Não deu em nada Paguei mico de graça Tem coisa pior, né, gente? Filosofia Vamos ao mico Número 1 Esse é o mico Prêmio Oscar, gente Prêmio Oscar De filme assim Aquele filme Sessão da tarde Que passa Sempre o mesmo filme, né? É o meu filme ali É o Oscar Prêmio Oscar Então, aconteceu em 2012 2012 2012 Quando eu e o meu namorado Marido A gente estava indo A Fortaleza A gente estava indo ao Brasil Como o voo saia muito cedo Muito cedo mesmo A gente pensou Achou melhor que era Achou que era melhor dormir em Milão Perto do aeroporto E depois pegar o voo, né? E tal Para não precisar chegar tão cedo E estar no aeroporto Tudo bem Fomos nesse hotel Hotel bonitinho E tal Beleza Aí a gente Na manhã seguinte A gente desceu Para tomar café da manhã, né? E aí tudo bem Lá no Saguão, né? A gente tinha tipo um restaurante Fazer o café da manhã A gente tinha uma maquininha Uma máquina Assim pequenininha Toda de metal Para esquentar pão Tá? Esquentar pão Tinha escrito Máquina Escalda pão, né? Para esquentar o pão Meu namorado Marido Teve a ideia De colocar Uma brioche Uma brioche Que eles falam Que é tipo croissant, né? Mas o croissant daqui É doce Doce com recheado De chocolate Essas coisas assim Ele colocou na máquina Para esquentar, né? Você coloca Colocava em cima Girava dentro E saia na frente Quente Quente Mais ou menos E eu quis também, né? Ah, também quero, né? Um croissant quente, né? Também sou filho de Deus Que é ser racismo, né? Então eu peguei Um croissant Coloquei na máquina, né? E adivinha o que ia acontecer, gente? Adivinha? O croissant não saiu da máquina Não saiu De repente começou a sair fumaça da máquina Começou a sair fumaça 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 E eu fiquei desesperada Detalhe Nesse tinha gente Tipo, tomando café da manhã, né? E olhando nós dois lá Apagando o maior mico A gente tentando desligar a máquina A gente apertava em todos os botões A gente tirou da tomada Eu tava desesperada Eu vi uma jarra de suco Eu tava vendo a hora Jogar o suco por cima da manhã Eu fiquei desesperada Depois Tanto sai fumaça 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 De outra lá Querendo apagar fogo Aí eu disse pra ele Vai pedir ajuda Pelo amor de Deus Porque a gente não tá conseguindo Controlar esse fogo Então ele foi pedir ajuda Na recepção do hotel E veio uma mulher, né? Italiana Vocês sabem Italiano Quando tá com raiva, né? Que diz um monte de palavrão Vocês conhecem, né? Italiano Então essa aqui veio Da recepção até o restaurante Dizendo todos os palavrões do dicionário Essa gente imbecil Esse bando de idiota Que não sabe usar uma máquina Vocês imaginei, né? A italiana veio Pera vida E eu nisso Eu me afastei, né? Quando ele foi chamar Eu me afastei Peguei meu suco, né? Meio minhas coisas Fui pra comer Fui me sentar Pra não, né? Não saber que tinha sido eu, né? Disfarça, né? Detalhe Quando ele foi chamar Na recepção Ele não disse Não Ele não se acusou E nem me acusou, né? Ele falou Ele falou assim Alguém Colocou alguma coisa Dentro de uma máquina ali Que está pegando fogo Detalhe Cara de pau, né? Cara de pau é pouco Então Essa mulher veio correndo E tal, tal E a gente Ele pegou Café da manhã dele Depois de estar comigo na mesa A gente tomou café da manhã Como se nada tivesse acontecido E aí tudo bem A gente subiu Quando a gente desceu, né? Pra ir pro aeroporto A gente Deu tchauzinho Pessoal Tchau Arrivederci E aquela mulher Eles olharam pra gente Com a cara Desse Porque eles sabiam Que tinha sido a gente Que tinha feito incêndio Dentro do hotel Fala sério Se isso não é mico Prêmio Oscar Fala sério, né gente? Então pessoal Esses foram os meus micos Os micos que eu paguei na Itália Não são todos Tem outros micos, né? Então esses são os piores micos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos vemos No próximo vídeo Nos vemos Nos veremos Beijão Até mais Tchau, tchau Que mico Deu